Esse rádio aqui tem uma visão retrô, cara, mas a tecnologia nele não tem nada de retrô, tá? Você vai conseguir utilizar USB nele, vai conseguir aí escutar rádio AM, FM e SW e também vai poder reproduzir músicas aí direto do seu cartão SD. É isso aí, cara, diretamente aí no seu rádio portátil. Esse rádio aqui específico também tem Bluetooth, então você vai conseguir aí de qualquer smartphone reproduzir as suas melhores músicas. E tudo isso com um precinho muito acessível. Então, quer saber mais desse rádio? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Abrindo, galera, a primeira coisa que a gente dá de cara, ó, é com o plugue de energia dele. E já é no padrão brasileiro, olha que legal, ó. Olha aí, o manualzinho, pra quem gosta de ler. Vem uma alça também, depois, no finalzinho, eu vou fazer um vídeo mostrando ele com essa alça, galera. E o rádio, ó. E o rádio vem embalado, bem embalado, com papel bolho, ó. E ainda uma proteção aqui no botão dele. Agora, falando no rádio, galera, vamos falar de todos os botões dele aqui primeiro. Esse é o botão de liga e desliga e também o botão do volume. Aqui, como vocês podem ver, são as faixas AM, FM e SW. Um detalhe interessante, galera, ó. Aqui vai de 88 até 108 MHz aí, a FM. Então, é interessante você saber se tem faixas aí fora disso, na sua cidade que você goste. Porque, se tiver, você não vai conseguir escutar. Aqui na parte de baixo, ó, temos o ON e o OFF da lanterna. Ele tem uma lanterna aqui na parte lateral de LED. O próximo botão é o que você sintoniza aí. O que você quer escutar, né? SW, AM, FM ou MP3. Um detalhe, quando está em MP3, sem o MP3 aqui na lateral, ele vai ativar o Bluetooth, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também. Seguindo dos botões aqui, que são os botões de posição de música, pause e de repetição. Bom, e aqui é o botão onde sintonizamos as rádios, beleza? Agora aqui na parte lateral é todas as conexões do rádio. Temos mais uma conexão aqui para conectar uma fonte, para recarregar o rádio, que não vem com o kit, tá? A que vem com o kit é para ligar direto aqui na tomada 110 ou 220. Do lado temos uma entrada auxiliar para você conectar o seu celular ou o seu notebook e utilizar ele como caixa de som aí dos seus equipamentos. Temos também aqui uma entrada de cartão SD para você escutar as suas músicas. E temos também a entrada do USB. Agora aqui na parte de trás dele, pessoal, nós temos essa chave de posição onde ligamos e desligamos as luzes de posição da frente do rádio. Eu vou ligar aqui para vocês verem, ó. Liguei essas luzes, ó. E ele fica com essas luzes acesas, dando mais um brilho aí, fazendo uma verdadeira festa além do som aí na sua casa. Aqui na parte lateral, nós temos o botão de posição de energia. Você tem que selecionar aí 110 ou 220. Ele vem padrão 220 e para colocar 110 se for o padrão aí da sua casa, você simplesmente pega um clips aí ou uma tampinha de uma caneta e coloca aqui, ó, para 110. Pronto, aqui em casa é 110, ó. Eu já coloquei para 110, beleza? Aqui nessa parte onde nós conectamos o cabo de energia, tá? Para ligar ele aí direto na tomada. E ainda temos a opção aqui, ó, de colocar duas baterias do tipo D. Agora vamos ligar o rádio, pessoal. Vamos simplesmente girar esse botão aqui, ó. Liguei. Ele está aqui na AM, vou colocar na FM. Opa, coloquei, já tem uma musiquinha tocando. Que legal. E eu vou desligar aqui, ó, a luz totalmente para vocês verem um detalhe que ele tem essa luz azul, ó, em volta dele. Então mesmo no escuro, você aí consegue utilizar ele tranquilamente. E se eu ligar, ó, aquelas luzes que eu falei para você de posição, olha que bacaninha que fica, galera. Vira uma discoteca o quarto. Galera, vamos lá então agora conectar um USB aqui para você ver como que funciona. Eu vou ligar o rádio aqui. Vou colocar a chave seletora aqui, ó, ali no MP3, tá vendo? Então é toda para a direita. E agora eu vou conectar aqui o nosso USB que já tem as músicas aqui. Então basta eu conectar meu USB. Ele dá play, ó. E agora eu já posso até aumentar o volume, ó. Que legal. Olha que volume legal, galera. Ó, tá no último agora. É muito alto. Vou colocar ali para vocês verem. Bacana o volume dele, né? Muito interessante. Lembrando que ele tem só um alto-falante, tá, galera? Um alto-falante de 5 watts. Mas pensa 5 watts de respeito. Muito bacana. Vou desligar ele aqui agora. Agora, sem o USB, nós vamos conectar o Bluetooth. Então você remove o USB aí. Liga o rádio mais uma vez. Na posição MP3. Que ele vai ligar Bluetooth, ó. Viu? Bluetooth ligado. Aí eu vou pegar o celular aqui, ó. E vou conectar aqui, ó. Através do Bluetooth, né? Vou ligar o meu Bluetooth. Vou ligar. E vai aparecer, ó. JD108. Que é o nome do nosso rádio. E agora eu posso soltar a música, ó. Direto pelo celular. Olha que legal. Direto no celular agora, no Bluetooth. Estou tocando aqui a música. Posso aumentar. E também, galera. Uma coisa interessante, ó. Que eu posso passar direto no rádio. Que ele vai passar no celular, ó. Passar a música no radinho aqui, ó. Olha lá, ó. Ele mudou no celular. Você viu que legal? Bem divertido. Essa conexão Bluetooth, né? Então, pra você que quer adquirir um rádio desse aqui. Que está curtindo esse rádio. Dá uma olhada no link na descrição. Porque lá você vai comprar com o melhor fornecedor. No melhor preço. E tem cores lá pra você escolher. Esse daqui foi o que eu achei mais bonito. Mas dá uma olhada lá que tem um. Que pode ser que te agrade mais. Que pode ser que te agrade mais. Galera, esse rádio aqui é top. Dá pra gente dar um rolê agora, ó. Na bateria. Até três horas de bateria. E você se diverte onde você quiser ir. Curtiu? Deixa o like. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. E, ó. Vamos fazer festa. E, ó. E, ó. Tchau, tchau.